Estamos aqui com o Marcos Adriano do PDT. Marcos, o que está acontecendo aqui hoje? Por que eles protestam? Essa movimentação é contra o decreto da prefeita que restringe a área do centro para as vans. As vans são importantes para o trabalho regular das pessoas. Ela chega aonde o transporte público convencional não chega. Então, isso aqui é importante e esse movimento visa com que a prefeita revogue esse decreto. Hoje elas estão em situação irregular, né? Não, não, não. Veja bem. Elas estão em situação irregular justamente porque a prefeitura de Vitória da Conquista, a gestão atual, não está regularizando. Então, fica interessante assim. A administração chega, ela não faz a regularização e depois ela fala, vamos restringir porque está irregular. Estamos tendo várias pessoas, vários políticos se encabeçando nesse protesto. É um protesto político ou é um protesto pela regularização? É um protesto. A gente está dando apoio aos vans. Mas a manifestação é deles, a organização é deles, é deles que está partindo. Então, a gente só está aqui, na verdade, acompanhando um carro aqui, outro carro aqui, outro ali, acompanhando e dando apoio ao movimento deles. Nada financeiro, nada ideológico. E a gente entende que o serviço das vans é importante e faz parte do transporte público de Vitória da Conquista. E aí E aí